Pela terceira eleição municipal seguida, o Partido Progressista foi o que mais prefeitos conseguiu eleger no Rio Grande do Sul. Logo depois dele vem o PMDB. Juntos, os dois partidos conquistaram mais da metade das prefeituras do Estado nestas eleições. No geral, os partidos oscilaram pouco no número de cadeiras do Executivo Municipal. A notícia negativa ficou por conta do PT, que perdeu quase metade do número de prefeituras que conquistou em 2012. Nas últimas eleições municipais no Rio Grande do Sul, o PP ficou com 136 prefeituras, seguido do PMDB com 132. Logo depois veio o PT com 73 prefeituras e o PDT com 70. PTB fez 28 prefeituras, o PSDB 20, o PSB 9. O Democratas teve 9 prefeituras, seguido do PPS com 5, PSD com 3 e o PV com 1. Nestas eleições, o PP conseguiu mais 8 prefeituras e subiu para 144 representantes. O PMDB perdeu duas cidades e agora tem 130. O PDT elegeu 8 prefeitos a mais e está com 78. O PT foi o que mais perdeu prefeituras, 35 delas. Nesta eleição, só 38 municípios escolheram candidatos do partido. O PTB ficou com 29 prefeituras. O PSDB elegeu 26 candidatos, 6 a mais em relação a 2012. O PSB também elegeu 6 candidatos a mais e pulou para 24 prefeitos. O Democratas ganhou 1 cidade e agora tem 10 prefeituras. O PPS segue com 5 prefeitos eleitos. O PRB, novidade nesta eleição, elegeu 4 candidatos. E o Solidariedade e o PCDB conquistaram 1 prefeitura cada um.